Música Fala pessoal, isso aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Pessoal, estamos seguindo aquela série de aulas extensiva e aí a gente vai falar hoje sobre a segunda lei de Mendel. Qual é a diferença para a primeira lei de Mendel, pessoal? Na primeira lei de Mendel a gente estudava somente uma característica. O Mendel estudou uma característica por vez. Na segunda lei de Mendel, nós vamos estudar duas ou mais características ao mesmo tempo. E o que a gente vai tentar entender? Ver se essas características influenciam uma nas outras. Ver se elas estão de alguma forma ligadas ou não. Ver se há uma influência dessas características sobre outras características. Então, eu vou dar um exemplo aqui de duas características que foram estudadas por Mendel ao mesmo tempo, para ele propor essa segunda lei. E qual foram essas características? A cor da ervilha que a gente estava vendo lá na primeira lei e uma outra característica que era a textura da ervilha. Então, olha só. Você tinha um gene V que determinava ervilhas amarelas e um gene V que determina ervilhas verdes. Para a textura da ervilha, você tem um gene Rzão dominante, que determina que as suas ervilhas vão ser lisas. Elas são realmente lisas, como essa que você está acostumado a comer lá no cachorro quente. Ou um gene Rzinho, beleza? Recessivo, que deixa as ervilhas rugosas. Elas são meio enrugadas. E aí, pessoal? Será que, por exemplo, a característica dominante para a cor da ervilha só pode se combinar com a característica dominante para a textura da ervilha? Será que pode haver uma mistura, uma característica dominante para essa característica com outra recessiva dessa? E como ainda percebeu que todas as opções eram verdadeiras. Você conseguia obter, se você testasse essas duas características, era possível obter plantas produtoras de ervilhas amarelas e lisas, ou seja, duas características dominantes. Mas era possível também obter plantas amarelas, que é uma característica dominante, com plantas rugosas, que é uma característica recessiva, no caso, para a textura da ervilha. Todas essas combinações eram possíveis. Então, ele propôs a segunda lei. O que a segunda lei fala? Ela fala o seguinte, que os genes que determinam essas duas características, eles se separam de forma independente na hora de formar os gametas. De forma que, se um não está atrelado a outro, eles podem se recombinar de várias maneiras, e aí você obter todas essas opções aqui que a gente está vendo. Amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas, recessiva e dominante, ou totalmente recessivas, verdes rugosas. Pessoal, por que essas características se comportam de forma independente? A explicação está aqui. Os genes que determinam essas características estão localizados em pares de cromossomos diferentes. Ou seja, os genes que determinam a cor da ervilha estão em um par de cromossomos. Enquanto que o gene que determina a textura da ervilha está em um outro par diferente, e por isso eles se comportam de forma diferente. E aí, olha só, se eu te propuser esse determinado cruzamento aqui, olha só esse indivíduo, eu estou trabalhando com dois pares de genes. Olha só, um par de genes para a cor da ervilha e um par de genes para a textura. Olha esse indivíduo aqui. Esse indivíduo tem um par éterozigoto para a cor da ervilha e um par éterozigoto para a textura da ervilha. Então, olha só, ele vai produzir ervilhas amarelas e lisas. Esse outro indivíduo aqui é a mesma coisa, ervilhas amarelas e lisas. Para a gente cruzar esses caras, nós temos que achar os gametas. Como é que eu vou achar os gametas desse cara aqui, pessoal? Só você lembrar, cada gameta só carrega um gene de cada par. Primeira lei de Mendel falava isso. Vamos aplicar aqui, olha. Então, vamos lá. Quem são os gametas que esse cara aqui pode produzir? Lembra, pessoal? Um gene de cada par. Então, por exemplo, eu tenho dois pares. Pode ser um gene V desse primeiro par aqui e um gene R desse outro par aqui? Pode, olha. Um gene de cada par. Sim ou não? Pode ser um V desse aqui com um R desse aqui? Pode, olha. Um gene desse com um gene desse. Pode ser um V desse aqui com um R desse cara aqui? Pode, olha. Um gene desse com um gene desse. Qual é a última opção? Essa última opção. Então, pessoal, esse cara pode produzir quatro tipos de gametas, assim como esse aqui. E a gente pode cruzar esses gametas e ver as possibilidades. Pessoal, vamos ver, então, como é que a gente calcula a probabilidade quando a gente estiver trabalhando nesse caso de segunda lei de Mendel? Pessoal, eu tenho um cruzamento aqui entre dois duplos héteros e gotos e eu quero saber qual é a probabilidade de se obter variedades produtoras de ervilhas verdes e rugosas. Ou seja, esse indivíduo tem que produzir plantas verdes e rugosas, essas duas características ao mesmo tempo. Como é que eu calculo essa probabilidade? Pessoal, o pensamento é o mesmo. Você vai montar só o seu quadrado de Punê, só que nesse caso aqui, claro que ele é um quadrado bem maior, porque você tem duas características ao mesmo tempo. E outra coisa, a gente vai ter que calcular também, vai ter que achar também os possíveis gametas. Lembra? Cada gameta só carrega um gene de cada par. Eu estou trabalhando com dois pares. Então, o gameta vai carregar um gene desse com um gene desse, desse outro par. Então, por exemplo, eu posso ter um gene Vzão, Rzão. Um gene Vzão desse com Rzão desse. Perfeito. Tranquilo. Eu posso ter também um Vzão, Rzinho. Um de cada. Ou o Vzinho, Rzão, ou então o Vzinho, Rzinho. Então, lembra, um gene de cada par. Esse outro indivíduo aqui, o mesmo gameta. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, e assim vai. Beleza? Achei os gametas? O que eu faço? As possíveis fecundações. Se este gameta encontrar com este gameta aqui, quem nasceria? Nasceria esse indivíduo aqui. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Totalmente homo zigoto dominante. Um duplo homo zigoto dominante. E aí, pessoal, você pode ir fazendo essas combinações. Se este gameta encontrar com esse gameta aqui, quem é que nasce? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E aí, você vai fazendo. Lembra? Esse cara aqui, qual é a cor da ervilha dele? Ervilhas amarelas e lisas. Amarelas e lisas. Amarelas e lisas. Você vai fazendo. Por exemplo, esse outro indivíduo aqui. Por exemplo, vamos achar aqui. Esse indivíduo aqui. Amarelo, Vzão, Vzinho, mas porém rugoso. E aí, todas as combinações estão aqui dentro. Qual que você quer? Verde rugosa. De todas as possibilidades, e o total de possibilidades aqui é maior, são 16, se você contar aqui. Do total de possibilidades aqui, das 16 possibilidades, somente uma é o cara ser verde e rugoso. Então, qual é a probabilidade de ter um indivíduo verde e rugoso a partir desse cruzamento? 1 para 16. Valeu. V zm. Valeu. Vzão embora. Legenda Adriana Zanotto